Se prepara, que eu vou te botar, que eu vou te botar É só uma entrada que o bebê não vai botar É só uma entrada que o bebê não vai botar Cê vai sentando, gosta da lapada Cê vai jogando com essa bela raba Que sedução, bebê, não sai de cima Respeita a faixa, não me subestima Então vai subindo, subindo Então vai descendo, bebê, descendo Então vai trampando, moça roça Salientando, aguenta, calada Se prepara, que eu vou te botar, que eu vou te botar É só uma entrada que o bebê não vai botar É só uma entrada que o bebê não vai botar Então vai subindo, bebê, descendo Então vai descendo, bebê, descendo Então vai trampando, moça roça Salientando, aguenta, calada Se prepara, que eu vou te botar Que eu vou te botar É só uma entrada que o bebê não vai botar É só uma entrada que o bebê não vai botar É só uma entrada que o bebê não vai botar